Salve, salve rapaziada! Mais um vídeozão começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vai ser o primeiro treino do GC. Para quem acompanhou o vídeo antigo, ele é o novo integrante do canal aí, vai gravar uns conteúdos top com nós aí. Para quem não acompanhou o vídeo passado, mano, dá uma atenção lá que tem muita novidade, muitas ideias novas, que nesse vídeo vocês vão entender qual que é as ideias. E hoje é o primeiro treino dele no grau, rapaziada. Vou passar umas dicas para ele aqui, para ele ir na manha, para não se emocionar, porque motorizada não é que nem bike, se você cair, você se machuca e fora os prejuízos que você toma. E hoje está aí o monstro aí, já está online. E aí, e os graus? Vai mandar? Vai sair, vai sair, hein, mano. E o canal? Vai pegar filme nos vídeos? Bora, vai estar saindo o vídeo direto. Direto os vídeos, vai sair, vai render os conteúdos. Aí, rapaziada, para quem não sabe, essa daqui que é a motorizada dele, ele comprou essa motorizada aqui há pouco tempo e ele quer treinar grau, né? E o sistema do freio dele é um freio tão bom, né, mano? O molecada vai comentar, não pressa, não pressa. Mas explica para o pessoal aqui o que você vai fazer futuramente. Mano, futuramente eu vou estar trocando para o sistema V-brake, porque eu já peguei ela assim, só que para eu trocar tudo para o sistema V-brake, vai gastar uma moeda. Então, por enquanto, não tem como eu trocar, mas logo, logo eu troco. Logo, logo você desenrola. Tem que ir na calma para não dar bial por enquanto. É, vamos na manha. E hoje é o primeiro treino dele, rapaziada. Estamos aqui em um local aqui, que é um local novo aqui, eu nunca gravei vídeo aqui, é um local mais tranquilo, porque lá para baixo, lá, o pessoal está mexendo na rua e acaba que você fica lá moscando, a vez fica barulho de carro, alguém passa e sempre tem alguém para atrapalhar, ó. Tem até o Pomba ali para atrapalhar hoje o vídeo ali, ó. Estou zoando, rapaziada. Lá os caras colocaram uma baliza no meio da rua, tá ligado? Aí fica aqui, ó. Aí você vai dar grau aqui, aí a pessoa sai com o carro ali e aí te bate, aí você já fica como? É. Você fica com prejuízo, porque você está errado. É, não tem o que fazer. É. Você tem que torcer para você não quebrar nada. E vai traumatizar o pescoço, está prendendo. É. Vai bater alguém e vai traumatizar o cara. Pior que é verdade. Então, está aqui a motorizada dele e nós vamos pegar a firme nos treinos. Vou passar uma dica para ele aqui, ó. Pega a motorizada aqui, desenrola aqui, bichão. Pega aí a motorizada azulzinha, ó. Passa uma dica ali para ele. Joga ela ali perto da rua. Ele vai pegar a firme, rapaziada. Rapaziada, ele vai fazer tipo uma sequência de evolução dele aqui, ó, no canal. Ele falou que vai pegar a firme aí no conteúdo, vai desenrolar. Então, a primeira dica aqui, mano, que eu vou passar para você, mano. Joga o pé um pouquinho mais para trás, ó. Tenta, tipo, deixar essa parte aqui assim, ó, do pé assim, ó. Deixa eu ver. Aê, certo. O seu pé, você nunca pode deixar ele levantado. Tem que deixar o pé apoiado, entendeu? Por que você vai deixar o pé apoiado? Porque na hora que você puxar, mano, você já vai apertar. Você vai ter que ter uma sequência assim, ó. Você vai puxar e frear. Puxar, frear. Só fica nisso. É a primeira base do grau. Não adianta falar, ah, mano, eu já quero levar, estou sabendo usar o freio. É só a primeira vez, mano. Se você começar a treinar bem, pegar semana, você vai desenrolar muito conteúdo da hora. Aqui, a ideia da embreagem, ó. Deixa pelo menos um dedo aqui na embreagem, assim, ó, certo? Aí você vai ficar assim, ó, nessa sequência. Aí você vai pegar aqui, ó, o punho certinho. Aí você vai jogar, aqui não precisa não, colocar a mão aqui, ó. Aí você vai jogar, tipo, o corpo um pouco pra frente e pra trás. Você vai meio que puxar assim, ó. Aí você vai usar um pouco a força e um pouco a aceleração daqui, certo? Aí você vai fazendo a calma. Você vai fazer isso, frear. Fazer isso, frear. Não precisa se emocionar. Se você ficar, tipo assim, com medo, mano, se caso ela vim com tudo pra trás, você já corta na embreagem e aperta o freio, entendeu? Tá ligado? Porque se você deixar ela em, tipo, ela com, se você apertar na embreagem, ela pode sair doida, entendeu? Aí você vai na calma, tranquilão. Vai fazendo na manha. Não precisa vir bolado. Quanto menos velocidade você aprender, é melhor pra você. Porque se você vir a milhão, e que nem eu falei pra você, você pode puxar a milhão. Não tá subindo a bike. Aí você vai vir a milhão e vai puxar e ela subir, na hora que ela cair, ela vai quebrar, mano. Então, o já... É uma coisa aí que nem você sabe, mano. Eu já caí tentando dar grau com a minha aceleração. Aí, ó. Essa daí eu não sabia. Eu fui brincar com ele, mano. Aí a aceleração, aí subiu. A aceleração porque não sabe a embreagem é no pé. Tipo assim, você do outro lado de cá, né? Tem um câmbio. Se você apertar um pouquinho, aperta a embreagem. Perdeu até o final, passa a marcha. Fui brincar com ele. Apertei um pouquinho, acelerei. Na hora que eu acelerei, ela subiu. Cadê que eu consegui frear pra voltar? Caiu. Não tem embreagem pra cortar, né? Mas já era. Caiu pra trás. Quebrou a traseira todinha. Vamos lá, vamos lá. Pegar firme no treino. Bora. A torneirinha tá desligada. Ó. Na manha, na manha, na manha. Ô, tá errado. Ó. Se ele voltar aqui, ele já tá fazendo errado. Ele tá com o dedo ali na... Acabou. Ele tá... Tá animado pra prender. É o primeiro passo. Mas emoção demais, acaba dar ruim, ó. Trocar ideia. Ô, para aí, para aí. Mano. Aqui esquece. Aqui esquece. É, esquece. É o costume, mano. Fica com a mão no freio. Fica aqui, ó. Fixa. A mão. Aí... Porque aqui, mano... Aqui na hora que eu subir, você vai apertar isso daqui. Isso daqui é frente à frente, mano. Não vai adiantar nada. Entendeu? Aí você vai na manha, pá. Mano, vai até mais ou menos o poste ali. Não fica muito na subida, não. Porque na subida você põe... Você vai colocar bem mais força e você tá aprendendo. Vai na manha, tranquilão. Aí, ó. Tira a mão daí, porra. Tira a mão, véi. Aí, ó. Tem que ir mais na manha. Se ele colar. Só vai indo, só vai indo, só vai indo. Descendo ela pega mais embalo, entendeu? Bora ver, rapaziada. Daqui uma semana como que ele vai estar. Tem que colocar um pouquinho mais de força num braço. Mas calma que ele só vai pegar a manha de usar o freio. Ah, meu, ó. Tem alguns híbridos ali. A gente vai terminar com agora. Ali em cima, né? Ali embaixo. É. Faz o contorno antes do poste, mano. Então, vamos entrar pra cá, viu? Do lado ali. Devemos uma garrafa. Manda daqui pra lá, ó. É, vamos mandar daqui. Beleza. Daqui pra lá é melhor, mano. Furar o pneu é fogo. Aqui é tudo longe. Ó, ele tá apertando o freio que ela tá baixando. Dá pra ver, mano. É o primeiro treino dele, hein, rapaziada. Ó. Tá fazendo certinho, mano. Ele tá apertando o freio, ó. É tudo na manha, mano. Sem emoção. Boa. Ele tá apertando o freio certinho. Boa. Na hora que ele passar aqui, rapaziada. Eu vou dar um zoom do jeito que ele tá fazendo, ó. Que é a ideia básica, tá ligado? Pra você aprender. Mano, pra treinar o freio, eu acho que é a mais chata, né, mano? É. Mas é a mais importante também. É, mas por isso aí você tá fazendo certinho, mano. Eu tô vendo que na hora que você tá puxando, você já tá apertando. É a base, mano. É a base, tá ligado? Com o tempo, você vai começar a entender por que que eu tô falando, mano, não uso o freio. Porque você, tipo assim, você tá puxando, tipo, assim, dessa altura aqui, ó. Certo? Aí, com o tempo, ela vai vir aqui. Você não mais sabe usar o freio, mano. É virote, entendeu? Aí você vai na manha, você tá fazendo certinho, mano. Certinho. O bagulho você tá puxando e freando. Essa que é a ideia. Deu, ouro. Vai na cama, pá. Tenta pegar menos velocidade, entendeu? Não vai muito rápido. Porque se você vir a milhão, rapaziada, você pode cair, ó. Aí, ó. Boa. Boa. Tá bom. É essa que é a ideia, mano. A base é o freio. A base é o freio. Na manha. Certinho. É essa a base, mano. Essa é a primeira base pra quem tá perdendo grau, mano. É o freio. O sistema de você usar o freio é o sistema mais chato que tem, mano. É muito demorado. E acaba o que, às vezes, o pessoal desanima e acha que não tem evolução. Mas tem muita evolução, mano, com o tempo. Você tá vendo ele usando o freio, mano? Essa que é a ideia que eu falei pra ele. A ideia não é levar. A ideia é usar o freio. Certinho. Vai na manha. Olha ele usando o freio, ó. Certinho, ó. Tá certinho. Vai que tá zica já. Olha o freio. Boa. Essa aqui é a base, mano. O freio. Você pegou essa base, mano. Já era, ó. Falar aqui, ó. Quer ver, ó. A diferença. Deixa ele subir lá e mandar mais uma. Que vocês vão ter a noção do que eu vou falar agora. Quer ver, ó. Boa. Motorizada tá subindo um pouquinho e já tá apertando o freio. Não adianta você falar, ah, tem que puxar mais. Calma, que a ideia é usar o freio. Não é levar no grau. Ô, para aqui. Automaticamente você já tá apertando o freio que você não tá nem, tá nem, tipo, raciocinando, né? Mano, pior que é. Você viu? No começo você vai pensando. Depois... Depois é automático. Já vai automático. É, essa que é a ideia, mano. Essa que é a ideia. Porque se você pegar firme, com o tempo vocês vão ter a noção, tipo, de quando a motorizada subir mais um pouco, você usar o freio, mano. É essa a ideia que eu quero passar, tá ligado? A ideia não é levar muito. A ideia não é, tipo assim, querer levar a rua toda. A ideia é você saber usar o principal, que é o freio, mano. Você saber... É, assim... Que é o mais importante. Você saber... Tipo assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas... O cara tá duas semanas treinando e não evolui nada. Por quê? Às vezes você não quer cair, mano. E às vezes o mano que já quer treinar milhão, a ver, o mano já cai. Já cai como? Já desanimado. Aí aqui, ó. Você já vai dando uns toquinhos no freio. Tá fazendo certinho. Essa que é a ideia, mano. Você vai pegar a base e é o freio, mano. E tá indo bem, bichão. Você tá apertando o freio, bom. Eu tô olhando aqui, ó. Tá subindo, sei, pão, toque no freio. Tá ligado? A ideia é você ir na manhã. Se você for muito rápido, mano. Bagulho é queda, é fogo, mano. Quando cai, bagulho é... É, mano, o bagulho pulou do dedo aqui, mano. Tipo assim, pode não parecer, mas dá uma diferença se você segurar com a mão toda. É. Porque eu tenho muito costume, mano. Como eu já andava de mão, eu tenho muito costume de ficar com a mão no freio. Normal. É, mano. Quando você faz entrega, você anda rápido. Porra. Eu não vou buscar pra fazer essa entrega. Na chineira. Na chineira, você já tinha freio no pé? É. É? Eu pensei que era, tipo, na mão, tá ligado? Os dois. É, nesse lado de cá não tem nada. Não tem nada. E eu voltei da frente, entendeu? Já era. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo aí, o primeiro treino dele. E os próximos vídeos, vamos fazer evolução, né? Vai pegar firme no treino, né? Oxe, manda a marca nos treinos. Vamos pegar firme. Vamos sair. Vai sair os graus. Você vai ver aí, rapaziada. Vai acompanhando os conteúdos. Tamo junto. É nóis.